Muito obrigada Sra. Presidente. Saudar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, os colegas deputados e todos os trabalhadores e começar por recordar ao Partido Social Democrata que este Governo está a cumprir o seu programa eleitoral, o seu programa de Governo e, por isso, a reforma em curso e, neste caso, o aprofundamento da descentralização e as reformas no que diz respeito à natureza das CCDRs é nada mais nada menos que a concretização de um compromisso eleitoral que foi sufragado por maioria absoluta dos portugueses e das portuguesas e, portanto, aquilo que estamos a fazer é sermos coerentes com o impulso reformista que decorre do nosso programa eleitoral e do nosso programa de Governo e, portanto, estamos legitimados na origem e também no exercício e, por isso, o que estamos hoje aqui a falar em relação a esta reforma estava de forma clara e cristalina naquilo que são as nossas orientações programáticas e será esse o desenvolvimento desta descentralização que queremos agora a um nível mais aprofundado e que se fará em diálogo sempre com os autarcas, com a ANP, com a ANAF e com todos os atores da concertação territorial. Depois, queria começar por saudar o Governo pela resolução do Conselho de Ministros, dia 6 de fevereiro, já aqui referida, que declara de facto as cheias as inundações como a ocorrência natural e excepcional e aprova medidas de apoio em consequência dos danos causados, definindo essas medidas de apoio de forma muito clara do Governo para as populações e empresas em função das áreas que foram afetadas pelos fenómenos de cheias inundações. Este é um processo que a Assembleia da República irá continuar a acompanhar, esta Comissão em particular, porque para além destas questões dos apoios estamos, obviamente, todos nós conscientes do que temos a fazer em termos de mitigação de riscos e, sobretudo, olhar para aquilo que são os planos de alterações climáticas que cabe, sim, a cada município igualmente desenvolver, adaptando o seu território a essas alterações climáticas em curso e que, no fundo, são mais do que tudo também compromissos internacionais e europeus que Portugal e bem subscreveu, sendo um dos países mais ambiciosos em termos de metas para a redução de emissões. A segunda salvação é pela boa execução do PT 2020. Para todos aqueles que dizem que Portugal não executa e que não executa bem e que não há dinâmica e há inação e que muitos fundos não são depois aplicados, eu julgo que os últimos anos, este em particular, demonstra o quanto se fez, o caminho que se percorreu e esta boa execução que dependeu, obviamente, de muitas velocidades, a velocidade nacional, a velocidade europeia e a velocidade do poder local autárquico. Depois, afirmar que a valorização do poder local e dos territórios é uma agenda permanente e essa agenda permanente faz-se com quatro eixos muito importantes e que o Governo e que este grupo parlamentar têm estado sempre a impulsionar. Esses quatro eixos passam necessariamente pela defesa da autonomia do poder local e pela sustentabilidade financeira dos municípios portugueses e, depois, pelo reforço do papel das freguesias. Em terceiro lugar, pela descentralização em curso que dota os territórios de novas competências em áreas essenciais, em mais de 20 áreas essenciais para a qualidade de vida. E essa descentralização, ao mesmo tempo, promove aquilo que desejamos, que é a coesão territorial, a coesão social, tornando Portugal um país mais justo. Aliás, os países que descentralizaram são países que se aproximaram, do ponto de vista da justiça social e que inverteram o paradigma do centralismo. E é essa a nossa grande missão. E o quarto eixo, o quarto nível desta agenda permanente é, de facto, uma boa programação de fundos. E o PT 2030 está aí, onde os programas regionais, que o Podia que nos pudesse também desenvolver, serão fundamentais para o desenvolvimento das regiões. E, sobretudo, como referiu, agora não há um hiato entre um programa e outro, há uma linha de continuidade e essa é também uma transformação e uma evolução que temos que destacar. Em relação à primeira nota que deixei da sustentabilidade financeira, dizer que é, de facto, esta meta de aproximarmos Portugal e as nossas autarquias na participação das receitas públicas, a maioria dos países da União Europeia. E o cumprimento sistemático da Lei das Defensas Locais nos últimos anos é, de facto, um bom contributo para essa participação das autarquias nas receitas fiscais e, quer a ANP, quer a ANAF, recolhecem sempre em cada orçamento o compromisso da Lei das Finanças Locais e esta aproximação da média da União Europeia. E eu destacava aqui, de facto, os aumentos que ocorreram neste orçamento de Estado, de mais de 133 milhões de euros para o Fundo de Equilíbrio Financeiro, mais de 11 milhões para o Fundo Social Municipal, que aumentou, 30 milhões na participação do IRS, mais de 9 milhões na participação do IVA e 16 milhões de euros mais em relação ao orçamento anterior para as freguesias. E, portanto, um aumento total do Poder Local de 7%. E ainda também referir um dado que é imenso do ponto de vista quantitativo, que é a execução pelos municípios. Em 2023, estima-se que esta execução da despesa pública será de 12,8 mil milhões de euros, quase o dobro se compararmos com 2015, que foi 6,5 mil milhões de euros. E este aumento decorre do quê? Do crescimento económico do país, dos maiores crescimentos da União Europeia e também das receitas próprias das autarquias e das próprias competências transferidas. Freguesias. As freguesias têm aumentado, de facto, o seu papel, não só pelo reforço financeiro, mas pela autonomia que se lhe tem dado, designadamente pelo facto, pela primeira vez, e aí fazia também a pergunta à Sra. Ministra, se poderem candidatar ao PT 2030. Que despesas são elegíveis? Como é que está o diálogo com a ANAF? Avisos de abertura? Para quando? É importante. Bem como as despesas Covid, que este grupo paralelado do PS sobre alteração na proposta de lei do OE fez também no sentido de se conseguir que esse ressarcimento possa ocorrer. Como é que está esse diálogo também com a ANAF? Por último, dizer que quer o acordo para a saúde, quer o acordo para a educação, quer o acordo para a área social do âmbito de centralização foram muito, mas mesmo muito importantes, uma vez que o recurso de meios humanos, o recurso de meios financeiros foi de facto um grande salto, fruto do diálogo que se fez e que é importante que continue, porque o Fundo de Financiamento de Centralização não é rígido, é evolutivo, é gradual e acima de tudo se faz com confiança entre todos os agentes. E nós, neste momento, claro que continuamos a depositar toda a confiança, em particular dos discípulos portugueses, que são o agente e o motor de desenvolvimento deste país.